Se você ainda não me conhece, eu sou o Ricardo Matos e eu ajudo pousadeiros a ter mais controle com o negócio de vocês usando marketing digital e também para vocês conseguirem mais clientes, que afinal de contas é o que realmente interessa para a gente nesse papo de hoje, beleza? Hoje o tema é um tema bem especial, eu escolhi quase que a dedo, eu até dei uma temática para ele, a gente vai falar de como atrair mais hóspedes para o feriado de Páscoa. Só que eu também quero falar que isso aí não é só para o feriado de Páscoa, eu vou mostrar aqui para vocês hoje dicas e alguns conceitos que vão ajudar vocês a aumentarem o número de reservas que vocês recebem em qualquer feriado. Mas como a gente já está chegando aí na reta da Páscoa, é bem legal que vocês já comecem a colocar na cabeça algumas temáticas relacionadas a esse tema, tá? E o que a gente vai falar nessa live de hoje? Qual que é realmente a ideia por trás desse conteúdo? A gente vai falar um pouquinho sobre aumentar as escalas, tá? E até é legal esse conceito, muita gente já sabe o que eu quero falar quando a gente está falando de escalar o negócio, mas antes eu tenho que entrar um pouquinho antes aí num conceito um pouco menos discutido que é o funil, tá? O que é o funil? Basicamente um funil é a jornada que qualquer tipo de cliente, que qualquer hóspede ele vai ter que fazer para chegar até reserva, né? Então vamos imaginar aqui, desde a primeira impressão dessa pessoa até o dia que ela fecha a reserva com você, ela está passando por um processo de funil. E a boca desse funil, a parte de cima, é justamente sobre conhecer, conhecimento sobre o teu negócio. A galera está no escuro. Muita gente, e eu gosto de falar isso assim, que a maior parte do público que pode se hospedar com você ainda não te conhece. Eles ainda não sabem qual é a sua pousada, eles ainda não sabem o que você oferece, eles ainda não sabem onde exatamente você fica, certo? E essas pessoas que estão no escuro, elas estão fora do funil de vocês. Literalmente fora. Vocês não vão conseguir chegar e falar com ela, abordar ela e fazer ela comprar assim do nada. Vocês vão ter que fazer ela passar por um processo de consciência. Então, todo funil é um processo de conscientizar o hóspede de vocês. Ou seja, ele passa lá do nível escuro, que ele não te conhece, para uma pessoa que já teve ali um primeiro contato com você. Então ele já viu a tua marca em algum lugar, ele já viu o teu nome em algum lugar. E isso vai fazendo ele baixar no funil. Então, está no topo ali, ele já sabe o que é. Desceu um pouquinho, ele já se envolveu com você. Então, ele já conversou, ele já perguntou o teu preço, ele já curtiu uma publicação sua, já fez um comentário. Tudo isso é um envolvimento. Então, a pessoa que conhece, ela pode conhecer e ficar na dela. Mas, para ela baixar no funil, ela tem que começar a interagir com você. Esse primeiro contato leva a uma possível negociação, que é um tópicozinho abaixo. Então, a partir do momento que ele começou a se envolver, ele já sabe o teu preço, já te fez perguntas. Agora, ele quer fechar uma reserva com você. Então, ele vem lá para perguntar quando, se tem disponibilidade. Esse estudo, para saber exatamente quando ele vai vir, é uma parte desse funil. E, por último, lá no fundinho do funil, é a galera que chega e fala, ó, reserva para mim é esse dia aqui, certo? Esse processo, estou falando de um processo bem mais simplificado, é o processo que vai acontecer na pousada de vocês em qualquer ocasião, beleza? Só que tem um detalhe importante. O tema de hoje aqui, a gente está falando sobre aumentar o número de vendas. Ou seja, aumentar o número de pessoas que chega lá nesse último passo. E isso é muito bom, né? Porque toda vez que alguém chega no último passo, é sinal de que está caindo uma graninha na pousada, vocês estão faturando, e a gente adora faturar, né? Vamos concordar. Então, o que eu vou fazer para que as pessoas cheguem lá embaixo? E o melhor, que não uma, mas várias pessoas cheguem lá. Tem um conceito que é assim, depois que você monta o teu funil, o funil é a estratégia que você usa para poder fazer uma venda. Como que você se comunica, como você vai abordar esse hóspede, o que você vai oferecer para ele, como que você vai gerar curiosidade nele, tá? Então, depois que você monta uma estratégia, depois que você monta um funil, o que vai mandar é o seguinte, as pessoas têm que entrar, e ao longo desse processo, vamos dizer, mil pessoas estão lá em cima. Aí, depois do envolvimento, já baixou ali, ficou umas 500. Então, você vai tendo algumas percas ao longo desse processo, certo? E lá embaixo vai chegar, por exemplo, a cada mil pessoas que já te viram, vamos dizer que 10 compraram de você, beleza? Então, a gente tem essa métrica aí, vai perdendo aos pouquinhos. Se eu quero mais reservas, obviamente, eu preciso de mais pessoas. Mil lá em cima gera 10 aqui embaixo. Se eu colocar 2 mil lá em cima, vai gerar 20 aqui embaixo. Então, a conta é mais ou menos por aí. Só que também tem alguns conceitos, tá? Então, o que pode fazer as pessoas aumentarem lá em cima do meu funil, tá? Vou dar dois exemplos. Existem vários fatores aí que podem interligar e interagir para que isso aconteça. Aumentar o número de pessoas na parte de cima de um funil. Uma delas é um fator externo, totalmente fora do teu controle, tá? Que é, por exemplo, os feriados. Inclusive, tema daqui, a Páscoa. A Páscoa está chegando e com a Páscoa vai ter um aumento de demanda. A galera gosta de viajar nos feriados. Então, isso faz com que eles procurem mais saber sobre os locais, procurem saber mais sobre as pousadas. consequentemente, eles estão buscando e eles vão acabar encontrando você em algum ponto e vão começar a descer no funil de vocês, certo? Isso é uma demanda que o feriado automaticamente faz. E aí a gente tem o segundo ponto, que é uma demanda gerada. Então, você vai gerar uma demanda para o teu negócio. Isso, por exemplo, quando você dá um desconto, quando você oferece um pacote, quando você monta uma promoção, divulga alguma coisa, você está gerando uma demanda. Não quer dizer que é por conta do feriado em si, mas toda vez que você faz isso, você estimula a curiosidade do hóspede e faz com que ele também queira participar ali do teu funil, certo? Aí você também tem essa opção de ir fazendo ele descer e consequentemente vai chegar ali embaixo e vai fazer mais vendas. Só que aí entra um grande problema, tá? Esses dois fatores que eu coloquei, eles estão aqui, não é por acaso. É porque a maior parte dos pousadeiros depende quase que exclusivamente só desses dois. Eles ficam esperando ter um feriado que o pessoal comece a procurar para que eles comecem a fazer uma oferta. Então, vou dar um exemplo muito típico. Chega o fim do ano, o Réveillon é outro feriado que tipo super bombas pousadas, aí a galera fala, olha, vai ter mais procura, logo eu vou fazer uma promoção, logo eu vou fazer um pacote, vou fazer um desconto e aí eu vou aumentar a minha oferta, certo? Então, são dois conceitos aí. Tipo, o conceito de aumentar a demanda fixa pelo feriado e o conceito de fazer uma boa oferta para gerar mais curiosidade, tá? Isso funciona muito bem, só que o problema é se você alcança essas pessoas sem ter controle, como que você vai saber que lá no final vai chegar a quantidade de pessoas que você precisa? Vamos dizer que você queria 30 vendas, mas você só conseguiu alcançar 2 mil e daí lembra que pela nossa continha 2 mil gera 20, entendeu? Então, você teria que ter pelo menos mais mil pessoas. Como que você vai fazer isso? Isso é a escala, tá? É esse o ponto fundamental que a galera acaba esquecendo de ver, que é o que realmente vai fazer diferença num negócio. Por quê? A questão da escala é a seguinte, não adianta você ter o melhor funil de todos, o processo é top e você não alcança pessoas. É a mesma coisa assim, você tem a melhor hamburgueria, você tem a melhor pousada, você tem a melhor padaria, mas ninguém sabe onde fica. Ninguém chega lá, ninguém vai te perguntar, você não tá em lugar nenhum. Como que a pessoa vai conhecer o teu serviço? Como que ela vai saber que o que você tem é bom? Como que ela vai saber que essa promoção que você tá fazendo é boa pra ela, que as pousadas na região não tem o diferencial que você tem. Se você não alcança pessoas, você não vende. Esse é um conceito fundamental. E a galera esquece disso. Tanto que tem muita gente por aí que nunca fez divulgação. Nunca fez divulgação física, nunca fez divulgação online, nunca fez nenhum tipo de divulgação. E vocês realmente estão esperando que vocês vão vender mais. Como assim? Fica difícil. Então, esse ponto, principalmente na questão de aumentar a escala de vocês, é algo que vocês têm que fazer continuamente. Por quê? Se vocês têm uma boa estratégia, se vocês já conseguem fazer vendas, mesmo sem fazer esse aumento de público, quando vocês começarem a fazer isso, automaticamente vocês vão vender mais. Até um tópico legal sobre isso. Qual que é a diferença das pousadas que lotaram para o carnaval das pousadas que ficaram quase vazias? Escala. A quantidade de pessoas que viu aquela pousada foi muito grande. Logo, uma porcentagem da que ela fechou, ela lotou. Acabou. Por quê? Eles encontraram ela fácil. Seja porque eles estavam procurando, que é a demanda normal, ou seja porque a pessoa estava promovendo o negócio dela. Lembrando que promoção não é dar desconto. Quando eu falo aqui de promover algo, é de divulgar o teu negócio. Então, eles divulgaram, eles foram atrás e as pessoas acabaram vendo eles. Isso fez com que muita gente lotasse no carnaval, mesmo com o problema da pandemia, mesmo com um problema de praia cheia, mesmo com todo esse medo que a galera está. Certo? Isso é um fator de diferença. Então, tem gente que reclama. Então, poxa, meu carnaval foi horrível, agora a Páscoa vai ser ruim também. E tem galera que já está pensando o que eu vou fazer para mudar essa situação. A mentalidade dessa live aqui de hoje, você tem que estar pensando o seguinte, você precisa fazer algo em relação a isso. Você não pode ficar esperando que a demanda vai melhorar sozinha. Você não pode ficar esperando que os teus clientes vão cair do céu. Certo? É por isso que eu dei esse aviso no começo. vocês precisam gerar movimento. E é isso que vai fazer o negócio acontecer. Mas, a gente está nessa live porque eu prometi para vocês dicas. Porque eu prometi para vocês conceitos que vão ajudar vocês a chegar até lá. Certo? Vou até mostrar aqui para vocês só um pouquinho. Eu fiz uma colinha de três fundamentos básicos que vão fazer aumentar isso para vocês. Tá? vamos lá. Está aqui. O primeiro deles, três formas de você fazer isso. A primeira forma é você aumentar o contato dos hóspedes, aumentar o seu contato com os hóspedes de maneira física. Tá? O que é maneira física? Vou dar um exemplo que muitos de vocês acabam não explorando. Que é, por exemplo, avaliações. avaliações, elas podem ser online, mas elas também são essa indicação do boca a boca. Explorar isso, de indicar uma pessoa, incentivar as pessoas, por exemplo, ah, se você indicar, quando a pessoa vir aqui, eu vou dar algo a mais para ela. Um café da manhã diferenciado, vou oferecer uma condição especial. Você pode criar esse tipo de bonificação, né? E apresentar para que eles façam isso. Então, tipo, se eles têm uma família grande, ah, gostei desse lugar e se eu indicar, ele falar que foi por indicação, vai ganhar direito aí alguma coisa especial no café da manhã. Ah, vou falar para minha família. Isso é de maneira física, a galera vai falar por você, você não vai precisar ir e fazer um esforço, tá? Isso é um exemplo de meios físicos. Outras formas você tem de fazer isso, divulgação na tua cidade, uma coisa que eu achei bem legal. eu vi em alguns aeroportos, por exemplo, panfletos falando de pousada. É um lugar legal para você colocar isso, um aeroporto, por exemplo. Outra coisa, a Nath fez um post recentemente da galera que colocou isso num ponto de ônibus. E eu até quero fazer uma comparação sobre isso. Você tem que começar a pensar como hóspede. A galera que usa o transporte público já conhece a cidade, então tem muito mais chance dessa pessoa não estar procurando uma pousada. Ela já está instalada, ela já está ali há algum tempo, ela já sabe como fazer. Então, colocar esse mesmo panfleto em um lugar onde passa um ônibus não é tão eficiente do que quando a pessoa vai, por exemplo, no ponto onde tem do Uber. Muitos aeroportos agora têm um ponto específico para pegar Uber. É ótimo você chegar lá e colar um panfletinho. Você separar um dia, por exemplo, ir lá e fazer uma apresentação da tua pousada. Olha, minha pousada é assim, minha pousada é assada. Essa divulgação física funciona, só que ela não é tão eficiente e acaba que demora um pouquinho, mas você pode fazer isso e isso vai ajudar você a vender mais. Então, já para essa Páscoa, começa a pensar aí como que eu vou fazer fisicamente para mim conseguir mais pessoas interessadas no meu negócio, mais pessoas que queiram saber mais do meu negócio. Essa é uma dica, vai lá no aeroporto, acha o lugar onde eles esperam o Uber e cola um panfleto da tua pousada. Dica número 1, beleza? Vamos para a nossa dica número 2. Aumentar a tua interação com os hóspedes na rede social. Na rede social é muito bom você fazer esse tipo de divulgação. Como que você vai fazer isso? Com postagem, tá? A galera acaba fazendo uma postagenzinha hoje, daí faz uma postagem daqui a um mês. Eu estou vendo muito Instagram por aí que não tem constância, não tem post de qualidade, não tem post falando, por exemplo, da Páscoa. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem de vocês está assistindo a live, agora já tem um post lá no feed falando sobre a Páscoa. Manda aqui para mim, eu tenho, tá? só para a gente saber o volume de pessoas. A maior parte ainda nem começou a fazer postagem para a Páscoa. E aí, você não está usando a palavra chave do momento, porque, vamos pensar como uma empresa. A galera que faz marketing, por exemplo, para venda, vai vender, tipo, por exemplo, roupa, vai vender, por exemplo, vamos colocar aparelhos eletrônicos, eles já começam as campanhas deles para os feriados, para as datas importantes, muito antes, tá? Vamos colocar assim, Natal, é um momento onde a galera, tipo, arrebenta de vender em loja física. Só que eles começam a falar de presente de Natal, não uma semana antes do Natal, meses antes do Natal. Começam a anunciar, começam a aparecer para essas pessoas muito antes. porquê? Porque eles sabem que essa demanda também demora um pouquinho mais. Então, ó, primeiro tópico fisicamente, não é tão eficiente, porque você vai ter que estar lá, vai te dar mais trabalho e vai demorar um pouquinho mais, porque para construir essa imagem vai um pouquinho de tempo. Ponto número dois, redes sociais, você vai criar os posts, você vai estruturar os posts, vai gerar demanda, vai falar sobre as datas para atrair essa curiosidade e isso é uma estratégia muito eficiente. A maior parte da galera passa muito tempo no Instagram, por exemplo, certo? Então, você criar esses posts, gerar essa demanda que você está gerando, é ótimo. Só que também demora um tempinho, você tem que ter constância. Não vai acontecer um boom já no teu primeiro post, certo? Então, você precisa começar o quanto antes. logo, hoje é 19 de fevereiro, ainda tem um bom tempo para a Páscoa, tem mais de um mês aí para a Páscoa, certo? Só que você já precisa começar a criar esses posts desde já. Não adianta você chegar uma semana antes e começar a publicar e daí depois ficar chorando que ninguém viu os teus posts, que não adiantou nada falar da Páscoa, você tem que começar já. Está na hora de começar a pensar no futuro. Então, anotem aí, vai fazer essa interação pelas redes sociais. E a última, essa eu até já vou falar antes, ela é muito eficiente e ela também é muito rápida. Aumentar a interação com os hóspedes por meio de anúncio, tá? E essa do meio do anúncio, ela vai levar em consideração dois fatores, que é o que eu falei para vocês que é o mais importante, tá? O primeiro fator é esse de gerar demanda, certo? Então, você vai criar alguma coisa atrativa, seja de dica, seja falando de um pacote de Páscoa, seja falando do que a pessoa vai poder fazer na Páscoa. E, além de tudo isso, ela também vai ir de encontro com a escala, porque quando você faz um anúncio, o volume de pessoas que você alcança é muito maior do que quando você faz um post no teu Insta. Até a gente estava falando sobre isso no podcast de segunda-feira, tá? Sobre essa quantidade de pessoas, né? Então, vamos colocar assim, se organicamente, no teu perfil, ele vai entregar para 10%, se você tem lá 10 mil pessoas, mil vão ver, certo? Agora, com anúncios, a conversa muda. Você faz um anúncio e fácil, fácil, você vai alcançar três vezes mais em um dia. Às vezes, você vai alcançar mil pessoas em uma semana. Com anúncio, você faz mil pessoas em duas horas. Entendeu? Isso te dá proporção, te dá aumento, faz você escalar o teu negócio, certo? Então, essa estratégia de fazer anúncio é o que realmente pode funcionar para você agora para a Páscoa, tá? Então, o que vai acontecer? Você vai começar a gerar conteúdo, aí você vai anunciar para essas pessoas. pessoas que nunca te viram antes vão entrar no teu funil. E como eu já falei aqui, quanto mais gente está na parte de cima, mais gente chega na parte de baixo, certo? Isso, lógico, quando você tem uma otimização aí do teu funil, que você vai acompanhar esse passo a passo do teu hóspede e não vai deixar ele se perder, tá? Mas, eu sei que vocês já fazem isso, pelo amor de Deus, vocês já fazem vendas várias e várias vezes, né? Então, o que é importante em relação a anúncio, tá? Primeiro, vou falar aqui para vocês de pilares de anúncios. Eu gosto de falar assim que, tipo, todo anúncio, ele tem uma dinâmica diferente, é mostrar a imagem e o texto certo para um público certo. E uma dica sobre isso é a seguinte, pensa sempre em o que que o hóspede está pesquisando, o que ele está procurando, o que ele gostaria de ver. Facilitar esse passo a passo, certo? Uma forma de facilitar, por exemplo, vamos dizer que o cara queira, sei lá, saber sobre os melhores passeios aí da tua região. Então, ele já decidiu que ele vai para a tua cidade, ele ainda não sabe onde ele vai se hospedar, mas ele está naquela fase que ele quer saber dos passeios, né? Você vai e cria um post lá e fala assim, três dicas dos melhores passeios para fazer aqui na minha cidade, por exemplo. Você está economizando o tempo dele. muitas vezes esse cara está lá pesquisando três, quatro, vinte sites às vezes para saber qual vale a pena. Aí ele vai lá, pô, mas está desatualizado isso aqui? Ah, mas será que na Páscoa vai funcionar isso aqui? Gera um monte de dúvida. Tem um monte de dúvida nessa época. A galera quer saber dos preços atualizados, a galera quer saber o que fazer atualizado, quem que vai estar trabalhando, como que está a situação aí com o Covid, entendeu? Então, por isso que eu falo. Por exemplo, a Páscoa está chegando, o que você deveria estar fazendo agora? Já se informar quais passeios vão funcionar, quais restaurantes da cidade estão funcionando e já começar a montar post, já começar a mostrar isso para a galera, certo? Aumentar a quantidade de coisa atrativa lá em cima do funil para que eles venham conhecer vocês e baixem. E aí vão chegar lá embaixo e vai aumentar as vendas, certo? É isso que vai fazer você salvar aí a tua Páscoa, isso que vai fazer você encher a tua pousada, é você começar a trabalhar em pró de deixar as coisas mais fáceis para o hóspede de vocês, certo? Então, vamos pensar aqui nesse anúncio de Páscoa, tá? O que você poderia oferecer para a tua pousada na Páscoa, para os hóspedes na tua pousada e para eles ficarem na Páscoa? Manda para mim aqui alguém, eu vi até que a Thais está por aqui e ela já fez algum post de Páscoa, comenta com a gente aqui o que você vai oferecer na Páscoa, o que a galera quer fazer na Páscoa, o que eles podem fazer na Páscoa, alguma ideia aqui para a gente falar um pouquinho sobre essa construção de um anúncio de Páscoa, por exemplo. Tá? Paraíso das Araucárias fez story, beleza? Falando da Páscoa nos stories, é legal, só que tem um problema, os stories só mostram para quem te segue, então a galera que está de fora não vai receber os teus stories, não vai ter acesso a isso até a Páscoa e os stories ficam online só 24 horas, então você também tem que fazer isso no teu feed, você também tem que replicar essa mesma estratégia lá onde as pessoas vão ter mais acesso, tá? Então é legal fazer stories? É legal, só que muitas vezes está falando com um público que já te conhece, um público que talvez acabou de sair da tua pousada, por exemplo, então vamos dizer que no final de semana passado você teve um hóspede e ele começou a te seguir, basicamente você está mostrando para ele o story, sendo que ele acabou de sair na pousada e talvez ele não vá voltar no fim de semana de Páscoa, então é legal você ter stories, beleza, mas quando a gente está falando de uma estratégia que você quer escalar os teus resultados, alcançar mais pessoas, você tem que pensar para as pessoas que ainda não estão seguindo, certo? Porque se você já tem um número X de seguidores, você sempre vai estar limitado, o público que está lá fora é sempre maior, certo? E por isso eu super indico fazer no feed também. Aí ó, a Magnus Pousada também fez no story, mas não no feed, mesma coisa, tem que postar no feed também, porque é o que realmente vai alcançar mais pessoas, certo? E também para você poder fazer um anúncio desse post depois, né? Ó, a Thaís colocou aqui ó, já estou com um pacote de dia dos namorados, que esse ano cai num sábado, pronto, daqui a alguns dias eu vou começar a divulgar e gente tem que se antecipar, exatamente, a mesma coisa, já tem um pacote de dia dos namorados, certo? Então tem que começar a fazer post sobre o dia dos namorados, destacar a parte romântica da pousada, isso tudo é um processo que você tem que fazer antes, para que quando a pessoa estiver pesquisando ali, ela já caia de cara nisso, certo? Então a parte de cima do teu feed, a hora que a pessoa está pesquisando sobre dia dos namorados, vai ser só dia dos namorados, é legal que você faça posts que são tipo da data, do feriado, né? E isso ajuda bastante também para o hóspede não ficar confuso, né? Então ele já sabe o que ele vai poder fazer, quais são os passeios que ele vai poder fazer, exatamente o que que você tem aí que é atrativo para ele, né? Então parabéns, Taís. Obrigado pelas dicas, que é isso, continua aqui que tem mais ainda até o final. Recanto Siriema perguntou se é no botão anúncio. Olha, eu nunca vi um botão escrito anúncio, exatamente, tem um botão que chama impulsionar, tá? É uma maneira bem, vou colocar aqui, incompleta de anunciar na internet, tá? Porque o Instagram faz isso para você alcançar só, só literalmente alcançar algumas pessoas a mais, só que você não tem controle de para quem você está mandando. Um anúncio da forma correta, você tem que escalar o teu público para onde você quer, essa também é uma boa diferença. Vamos colocar assim, trazer qualquer tipo de pessoa para o teu funil também é errado. Então se você tem um diferencial, se você tem um hóspede-alvo que é casais, mas aí está chegando um monte de solteiro no teu funil, a chance é que a galera não conecte, porque se você vende para casais e chega os solteiros, o que é atrativo para um casal provavelmente não é para um solteiro, tá? Então acaba não convertendo, então você tem muitas pessoas lá em cima e ninguém chega lá embaixo, certo? Então esse também é um princípio, anunciar pelo gerenciador de anúncios do Facebook ajuda você não ter esse problema, tá? Então é sempre pelo gerenciador e nunca pelo botão. Aqui a Helena falou sobre trilhas, beleza? Então ó, dicas para você fazer um bom anúncio. Você vai pegar e vai escolher um público, esse público você vai colocar como interesse em trilhas, por exemplo. Você vai chegar lá e vai falar, olha Facebook, eu quero mostrar o post que eu vou fazer aqui para a galera que gosta de fazer trilha, tá? E eu vou colocar ali na foto daí. Essa foto vai ficar assim, tipo ó, três trilhas para fazer na Páscoa em e a cidade que você mora, certo? Esse é um ótimo anúncio, porque se a galera gosta de trilha, falei para o Facebook, mostra para a galera que gosta de trilha, e eu coloco lá, três trilhas para fazer na Páscoa, que é o feriado que está chegando, palavra-chave fundamental, a galera quer saber o que fazer na Páscoa, certo? E aí você vai colocar lá e vai direcionar para essas pessoas. Então é o anúncio certo, a imagem certa, que vai mostrar para o público certo, porque é a mesma coisa fazer o seguinte, imagine que eu sou dono de uma churrascaria, tá? Eu vou, faço um post lindo, maravilhoso, e coloco na internet só os veganos acessam o meu post. Eu não vou vender, certo? Porque eu estou mostrando um ótimo anúncio para o público errado, certo? Da mesma maneira que se eu pegar e fizer, tipo, uma coisa muito vegana, né? E mostrar para os caras que gostam de churrasco, a tendência também é não vender, certo? Então isso é muito, muito importante, mostrar o anúncio certo para as pessoas certas, beleza? Vamos lá, na verdade, divulguei o cardápio do nosso restaurante e no texto citei o feriado da Páscoa, não foi um post específico para a Páscoa, beleza? Então, vamos lá. Então, tipo, isso do cardápio é muito legal, vamos dizer que esse seja um cardápio para a Páscoa, certo? Você pode colocar lá estampado na primeira página dessa capa aí, exatamente assim, conheça o cardápio de Páscoa da Pousada Irmão Sol, beleza? A galera que já te conhece sabe que é Irmão Sol, show de bola, você pode impulsionar para esse pessoal. E se você quiser alcançar mais pessoas, que é a estratégia que eu estou falando aqui da Páscoa, é Irmão Sol na Serra da Canastra, por exemplo, certo? Então a galera vai pensar, cardápio, Pousada, da Serra da Canastra, estou procurando tudo isso, vou entrar para ver, certo? E aí você impulsiona, por exemplo, vai lá nos anúncios e escolhe um público que tem interesse, por exemplo, na Serra da Canastra, certo? Isso funciona muito bem. Ou então você pode selecionar localizações aí por perto para a galera poder ir de carro, por exemplo, certo? Então esse tipo de coisa, quando você tem um anúncio certo e você direciona para um público certo, você está trazendo para o teu funil um alto público qualificado. Então tipo, se você tinha lá um alcance de mil pessoas, você começou a anunciar dessa forma que eu estou falando, você vai trazer 10 mil, 20 mil. Um exemplo aqui, por exemplo, no mês de janeiro, a gente trouxe um milhão de pessoas para o topo do nosso funil, do Viver de Pousada, conheceram o canal pela primeira vez. Foi um milhão de pessoas fazendo anúncios. A gente nem tem um milhão de pessoas na rede social. Se você entrar aqui no Instagram, por exemplo, tem um pouco mais de 16 mil, mas eu consegui alcançar um milhão de pessoas. Então agora, vamos dizer assim, desses um milhão de pessoas, algumas delas foram baixando de nível, baixando de nível até chegar a alunos, até chegar a seguidores, certo? E isso funciona muito bem para o seu negócio também. Não é algo que vai funcionar só para nós. a gente aplica tudo isso que eu estou falando para vocês. Até vocês já sabem muito disso. Eu não gosto de falar coisas que eu não faço. Beleza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ricardo, o que você me disse sobre o Reels? Olha, o Reels, ele é ótimo, principalmente porque ele é uma ferramenta nova. Toda vez que lança uma ferramenta nova, o Instagram joga para todo mundo. então a chance de você alcançar mais pessoas usando Reels também é real. Você começa a fazer ali e pessoas que nunca te viram vão começar a te ver. Então essa também é uma ótima maneira de aumentar o alcance da tua pousada. Inclusive, eu estou para fazer uma live só sobre Reels, provavelmente na semana que vem, então não percam, beleza? Show de bola. Vocês entenderam mais ou menos qual é o conceito que eu queria passar para vocês sobre essa questão dos anúncios? Ficou alguma dúvida? Manda aqui para mim. Coloca aqui para mim qual é a tua dúvida em relação ao que eu falei aqui sobre a escala, em relação ao que a gente falou aqui sobre os anúncios que a gente já vai responder essas perguntas. Então, para a gente fazer um resumo aqui da nossa live, eu queria ressaltar alguns pontos, certo? Primeiro passo, você tem que entender que tudo que vai gerar a venda aí na tua pousada é uma jornada que vai passar por um funil, certo? O que é esse funil? Você vai trazer literalmente os teus hóspedes da ignorância para a alta consciência. Essa ignorância que eu falo é no caso deles nunca terem visto você antes, certo? Então, a maior parte do teu público hoje, ele está no escuro. É a galera que está fora do teu perfil. E com um bom funil, quando a pessoa te conhece, ela vai descer. Então, de conhecer, ela vai engajar, de engajar, ela vai perguntar, e de perguntar, ela vai fechar uma reserva com você, certo? Então, trazer mais pessoas para esse funil é o que vai fazer vocês venderem mais na Páscoa. E aí, eu dei três opções para vocês fazerem isso. A primeira delas, relembrando aqui, é na maneira física. Então, uma dica é você ir, por exemplo, no aeroporto aí da tua cidade e colar alguma coisa, e entregar um panfleto, entregar um cartão, e falar dos benefícios da tua pousada para essa galera que está aterrissando aí e precisa de um lugar para ficar. Segundo, é você fazer exatamente a mesma coisa, só que nas redes sociais. Criar posts de qualidade que vão atrair a atenção do hóspede e que vão ajudar ele nesse processo. Posts que eu indico aqui, até inclusive já falei, três dicas para você fazer na Páscoa aí na tua cidade. cardápio que você vai servir na Páscoa, igual a Thais já comentou aqui, certo? Fazer isso, vai fazer a pessoa descer no teu funil. Eles vão chegar ali pela curiosidade desse post e à medida de que for bom, eles vão clicar para ler, eles vão comentar, eles vão mandar perguntas para vocês e vão descer funil abaixo. E a melhor estratégia, que eu já comentei por aqui também, é sobre os anúncios. A medida que você anuncia, você tem controle desse volume de pessoas que vai chegar. Você vai poder trazer pessoas qualificadas em grande quantidade, tá? Então é essa a diferença, você não vai ter que ficar sentado esperando ali a galera aparecer, você está indo atrás dela, que é um princípio muito bom para você sempre ter em mente aí. Não espere os hóspedes caírem do céu, você tem que correr atrás deles, você tem que ir em direção desse hóspede. E é isso que vai destacar a tua pousada, é isso que vai fazer você vender mais na Páscoa ou em qualquer outro feriado. O que eu falei para vocês? Vocês vão ter que replicar isso aqui para o ano todo. Não ache que você vai fazer na Páscoa e pronto, salvei a minha pousada. Certo? Então todo feriado vocês vão ter que seguir esse mesmo raciocínio. Beleza? Vamos lá. Vamos lá.